Olha que relógio Bonito, cara Que bonito, bonito mesmo Deixa eu dar um foco nele aqui Olha só ele trabalhando E olha pra você ver A caixa dele é transparente Você vai acompanhar o unboxing dele Desse mega relógio Olha que maravilha Como você pode ver Caixa transparente Olha por trás E pra você que comprou um relógio desse E achou que não tá funcionando bem Eu resolvi regravar esse vídeo Porque eu também tava tendo essa dor de cabeça Eu pensei que ele era somente Automático A balançada ele funcionava Só que eu descobri que ele é a corda Como vocês podem ver Aqui, ó Tá vendo? Eu vou girando E ele vai dando corda Tá vendo? Por isso que ele não tava funcionando Tipo assim Eu achava que ele era só automático Agora ele tá 100% Eu não sei quantos dias ainda vai durar Essa carga Depois que gira aqui Essa corda dele Mas aí talvez vocês gostarem desse tipo de vídeo Eu posso trazer depois pra vocês explicando Quantos dias Pra gente fazer um review mais aprofundado desse relógio Que é simplesmente muito bonito Vou deixar o vídeo agora pra você ver como é que foi o unboxing dele Tirando ele da caixa Ele é muito bonito Diz que é resistente Eu não levei nenhum relogiaeiro aqui Eu tenho que levar em algum relogiaeiro Pra ele ver, né? Porque Minha especialidade não é relógio Mas é um relógio Simplesmente Magnífico Muito Bonito, cara Muito bonito mesmo Eu Curti demais, cara Curti demais Pensa num relógio bonito Olha aí E com a caixa transparente, ó Se você já gostou desse relógio Já deixa o seu curtir aí É o relógio mais bonito do mundo Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática Eu sou o Douglas E hoje o que eu tenho pra apresentar pra vocês Não é algo assim Nossa Que tecnológico Mas é uma coisa muito bonita Eu gostaria de compartilhar com vocês Daqui do canal E em questão, assim Tem um pouco de tecnologia nele Porque Mesmo assim é uma coisa nostálgica É um relógio automático Muito bonito Transparente A caixa dele O modelo dele é bem minimalístico E eu não abri ainda Eu vou abrir junto com vocês Pra vocês compartilharem junto comigo aqui Vamos abrir aqui Vamos abrir Vamos abrir a caixinha E o pacote também Vamos ver aqui Ainda bem que tem lá Na descrição do canal Tá lá Tecnologias E utilidades de vida Então O peso na consciência não fica tão grande De postar esse aqui Mas Querendo ou não Esse relógio tem tecnologia nele Então vamos aproveitar Meu amigo Vamos lá Talvez tem mais alguma coisa Na sacola Não tem nada Olha Que bonita A caixa Toda minimalística Tá vendo Uma cor Bem bonita mesmo E Vamos lá então Olha aí Olha Veio aqui Manual Veio um manualzinho Como funciona Vou colocar pra vocês verem Tá todo em inglês Mas Tá bem fácil de ler Não tá difícil Vamos ver O que mais que veio aqui Gratuito Como se fosse uma garantia dele Muito bom E vamos para o principal Veio com a espuminha aqui Vou colocar o relógio aqui Vamos ver se tem mais alguma coisa na caixa E É só as espuminhas protetoras mesmo Vamos colocar aqui Uma caixa muito minimalística E vamos para o principal Para o relógio Logo de cara Você vê que é um relógio Muito Mas muito bonito A pulseira de couro E a caixa dele Eu não consigo Eu não consigo ver Se dá pra passar pra vocês Por imagem O que eu tô vendo aqui Mas ele é transparente Vamos ver se eu consigo colocar Alguma coisa aqui Por trás Pra vocês verem Tá vendo Vou passar o papel Tá vendo Vou colocar assim Isso Ó Vou passar o papel Tá vendo A caixa dele é transparente Tanto por trás Vou colocar aqui E vou fazer de novo Tá vendo Tanto por trás Como pela frente Ele é muito 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 minimalístico Muito bonito mesmo Dourado E vamos ver se ele funciona Ó Já tá funcionando Só chacoalhei O automático dele Já tá em ação Tá vendo Muito bonito mesmo Vamos ver Pro braço Como é que fica Cara Muito 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 bonito E o preço Eu vou deixar depois Na descrição Pra vocês verem O preço que eu paguei Nesse relógio Vocês não vão acreditar Pela qualidade E por ser Esse relógio bonito Desse jeito Olha que incrível Curti muito Eu fiz esses dias Um unboxing Num outro relógio Mas Cara Nem chega aos pés Esse aqui Pra quem é fã De relógio Aí Ó Os detalhes Tá vendo É marcado em laser Excelente relógio Te agradeço Por ver esse vídeo Até aqui Se você gostou Desse relógio Deixa um curtir Não esqueça De deixar o curtir Que é muito importante E deixa a sua opinião Gostou do relógio Não gostou Já viu desse modelo Já comprou Nesse site Que eu vou deixar Na descrição Pra vocês E a gente se vê Na próxima Valeu Obrigado Tchau 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 Obrigado.